Para afrontar o exército do Deusito Não desfaleça o coração de ninguém por causa de Deus E disse Davi ao Filisteu Ainda hoje Deus entregará tua cabeça e minhas mãos E toda a terra saberá que é um Deus em Israel Vem-se a mim, colança a espada e escudo Mas eu vote em nome do Senhor Em nome do Senhor A igreja vai vencendo todo dia Vai crescendo no inimigo Vai perdendo em nome do Senhor A igreja ela só cresce e o mal não prevalece Pois a igreja não esquece o nome do Senhor Vai se levantar gigante Mas a igreja vai avançar Vem-se a mim, avanço, 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 avanço Vem-se a mim, nós somos como Davi Vem-se a mim, avanço, 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 avanço Vem-se a mim, avanço, 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 avanço E o nosso Deus nos dará vitória Vitória, vitória, vitória Vem-se a mim, avanço, 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 avanço Vem-se a mim, avanço, 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 avanço Sem lançar a espada e escudo Nós vamos te derrubar Em nome do Senhor A igreja vai vencer